Olá pessoal, meu nome é Michelle Brito e hoje nesse vídeo eu vou trazer para vocês um tema que é de grande dúvida para quem já começou a aprender o Spring Framework. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai aprender o que significa um BIM dentro do universo Spring. Bom, então vamos começar pela definição de BIM. Um BIM nada mais é do que uma classe onde o programador determina que o Spring Container é quem vai gerenciar as instâncias dessa classe. Ou seja, é o Spring quem vai ficar responsável por criar, gerenciar e destruir todas as instâncias dessa classe. Você, desenvolvedor, não vai mais precisar ficar dando new quando precisar criar uma instância. Você vai passar essa responsabilidade para o Spring Container. Bom, mas aí vem a segunda pergunta, a segunda questão. Como que eu mostro para o Spring que é ele que vai gerenciar os BIMs que eu vou determinar? Determinadas classes, eu quero que o Spring se responsabilize por criar suas instâncias. Ou seja, eu vou criar BIMs dessas classes. E como que eu vou mostrar isso para o Spring? Bom, a gente pode utilizar da anotação arroba componente. Quando você anota uma classe com arroba componente, o Spring vai saber que essa classe é um BIM e é ele quem vai gerenciar as instâncias dessa classe. Bom, mas no Spring não tem só apenas a anotação arroba componente, porque todos os BIMs que você for criar, você colocar arroba componente, fica uma coisa muito genérica. Então, o Spring criou quatro estereótipos para diferenciar e especificar o tipo de classe. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada um deles. O arroba componente, que é o que eu já falei para vocês, ele é o mais genérico, você pode utilizar ele em qualquer tipo de classe. Tem também o arroba service, que você pode anotar as suas classes e modificar as suas regras de negócio. Se você quer que essa classe seja um BIM, você pode anotar ela com o arroba service, que o Spring vai saber que ele vai gerenciar as instâncias dessa classe. Tem também o arroba repository, que são classes em que vão acontecer persistência e transações com o banco de dados. E também a arroba controller, que são classes em que vai receber algum tipo de requisição. Então, para você ter um código mais dentro dos padrões Spring e também mais legível e fácil de entender o que cada classe, qual é a função de cada classe, então você pode usar esses quatro estereótipos para determinar os BIMs do Spring. Bom, mas aí também tem outra pergunta. Onde o Spring vai criar essas instâncias? Como que ele vai saber quando ele vai criar essas instâncias? Bom, a partir do momento que você determinou que uma classe é um BIM e você utilizou uma das anotações para o Spring enxergar essa classe como um BIM, então você deixou ela passível de se criar pontos de injeção dessa classe. O que são pontos de injeção? Você vai utilizar a anotação arroba autorite e assim você vai então criar pontos de injeção dessa classe que é um BIM. A partir do momento que você declara essa anotação autorite, você diz para o Spring que naquele ponto vai ser um ponto de injeção, ou seja, dependendo do escopo da variável, o Spring vai criar, vai gerenciar e destruir a instância daquela classe quando for preciso. Bom, pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido o que é a definição de um BIM, como que eu mostro para o Spring que uma classe, ela é um BIM e quando que o Spring, ele vai criar as instâncias desse BIM. Então, eu fiz um vídeo bem curtinho para tirar essas dúvidas de quem está iniciando o Spring ou quem já conhece o Spring, mas ainda tem alguma dúvida em relação a BIM. E na próxima videoaula eu vou explicar como que funciona e quando que você vai utilizar a anotação arroba BIM. Certo, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula e as dúvidas que vocês tiverem, sugestões, vão deixando aqui nos comentários aqui no vídeo, ok? Vejo vocês na próxima aula. Até mais!